Abraça a perna, Luca! Abraça a perna! Aêêê! Vai na perna! Vai, vai! Derruba! Aêêê! Boa! Vai pro lado! Por cima, Luca! Por cima! Por cima! Spró, spró, spró! Cláudio Diaz, ring 5. Last call, Cláudio Diaz, ring 5. Spró, spró! E, guys, don't forget to check out all of the upcoming Naga scheduled events at nagafighter.com. That's nagafighter.com. Guys, please, if we see you doing it, you're just... get out of the building! Pra cima, Luca! Pra cima! Vamos, 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 vamos! Sai, sai, sai! Cada vez que o marcial do fogo ensina algo para nós, não deixem de usar essas portas. Pega! Lucas, você está perdendo! Double lag! Vamos! Vamos, Lucas! Vamos! 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 Aê! Por cima! Por cima! Aê! Por cima! Monta, Lucas, monta! 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 Aê! Ó! A vantagem aí! Aê! Uhuu! 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 Pitbull! Um! Aê! Boa! Boa! Boa!